Olha só, meus amigos, aqui com o nosso amigo Gil, Gil dos Alumínios. Gil e seu pezinho, né? É, aqui é o pezinho de toco. Como é que está o pezinho de toco? Está indo bem, Francisco. Ah, certo. Está se recuperando. Está cicatrizando de gelo. Pé de Deus, porque eu acho que a diabetes abaixa um pouco. Ah, certo. Aí quando baixa o diabetes, aí melhora mais, né? Pois é, controlar o diabetes. Bom, aí você sabe que as cores não andam muito bem. Portanto, tu acabou de chegar aqui, eu marcou para no valor de R$200. Quem está enviando é o nosso amigo José Domingo de Campestre, Goiás. Enviou R$200 de alimento aqui. Graças a Deus, chegou bem numa boa hora mesmo que... Na hora que mandou o óleo bem cedo, ela tinha acabado até o arroz mesmo. Foi mesmo? Foi, sério. Foi o óleo, parece que assim, é prazer não, que a cor mandava por Deus mesmo, que chegou bem em cima mesmo. Ó, na hora que me disse, moça, o seu filho já está da rede, eu vou ter que ir pra cá, pra sentar aqui na rua. Eu passei um aula de manhã, Gil, tem uma compra, não falou, de R$200 pra você. Eu estou aqui no interior, mas a tarde eu vou estar na cidade pra entregar e fazer o registro. Aqui, está entregue aqui. E agradecer. Olha, eu fiquei alegre, mas fiquei não, estou alegre. Eu não vou mentir, que é uma coisa que eu não sei de onde é que andar o... É, porque quando vem acabar o arroz é porque já não está legal, né? Não, não, eu estava até dizendo pra mãe, assim, tomara que eu volto a trabalhar já, porque esse outro negócio aí do governo aí que é pra ser pra mim, que agora não... É pra mais, é demais. Benefício, né? É, é demais, mano. Algumas pessoas falam assim, ah, que na minha região aqui é no outro dia, com cinco dias. Lembrando que a nossa região aqui, gente, às vezes leva seis meses, um ano, às vezes leva cinco anos, às vezes a pessoa tem falecido e não recebe porque, enfim... É como o parâmetro ali, né, que diz que dez anos... A pessoa, você esperar dez anos, uma coisa que você tem direito, que é seu direito? Eu não estou acreditando mais em quem, não. De dar certo? Não estou, não. Não, mas o Maru vai dar certo, viu? O processo é muito lento, a gente precisa, como aí... Eu quero que meu pé fique saradinho e eu voltei na atividade de novo. Às pressas, né? É, às pressas, se for... E aí, a gente sabe, né, que está ali, a gente sabe que está atirando na mente de alguma coisa e envolvendo outra ali no meu... O que eu mais gosto. O resultado está na vista, né? Na vista. Pois é, foi nosso amigo José Domingo de Campestre, Goiás. Ele mandou através dos contatos do Chico E, portanto, a entrega está registrada. E muito obrigado. Agradeço. E, em qualquer hora, a gente pode estar aqui de volta novamente. Já está. Você está na casa da sua mami, né? Vou na casa da mãe. Aqui, daqui, eu vou... Pronto. E acompanha o vídeo, meus amigos, tem mais doações. Olha só, meus amigos, e continuando aqui os vídeos recebidos, portanto, estamos aqui em Batalha Piauí, na casa do nosso amigo, o professor Robert e Pedro Eric, o senhor das artes, tudo bem? Tudo bem. De saída para a faculdade de... Engenharia. Engenharia. Pronto. Pronto. Então, eu tentei em contato com você, o seu Pix não deu certo e vai ter que registrar o Pix. Uma amiga de Guarulho enviou para você aqui R$70,00 para você comprar de pincel, tintas e assim não desistir do projeto, não desistir do sonho. Deve ser a mesma da outra vez, né? Amiga de Guarulho, né? Deve ser a mesma da outra vez, né? Deve ser a mesma da outra vez, né? Deve ser. Ela falou comigo lá no Instagram. Ah, certo. A outra vez ela mandou R$50,00, não foi? Fui, fui. Ah, certo. Agora, essa é a mesma. Amiga de Guarulho, R$70,00. Papel do Eric. No entanto, veio do meu Pix. Aqui está aquele papelzinho que a gente guarda. Ou seja, para você comprar aí os seus pincéis, suas tintas e aí continuar pintando a vida. Tá certo? Um abraço para ela. Um beijo para ela. Ah, certo. É um cheiro, né? Eu não vou falar o nome que ela não se identificou. É, ela pediu para ela amiga de Guarulho. Então, é... Não quer que fale, não. Sei quem é. Muito obrigado. Vocês já estão em conversa por uma rede social aí, né? Pronto. E o Marcio, tudo bem, professor? Já pintou mais algum, começou mais algum quadro? Vai ser mais algum. Eu trouxe ali. Você trouxe? Só que está muito no começo. Não, então a gente mostra depois. A gente vai ter outros momentos para mostrar tranquilamente. Pois é. Estamos aqui a agradecer novamente, né? Para... Pela gentileza dessa pessoa, né? De ter doado esses R$70,00. Mas ele vai fazer bom uso desse dele. Com certeza. Não tenha dúvida. Muito obrigado. E acompanha o vídeo que agora a gente vai para outra região. Eita, gente. Já são quase meia-noite. Estamos aqui na fábrica do Jardos. Nosso amigo Daniel que está aqui. Até a surpresa. Quem avisou que ia chegar agora à noite? Tudo bem, né? Gente, o senhor Daniel está ficando muito conhecido na região como o cara que faz o Jardos para todo tipo de plantas. E... Muito elogio para o União Adora. Olha, o Jardos do senhor Daniel pode comprar aqui. Porque tem uns que racham depois, né? Até aqui. Enfim. Parabéns. Eu comprei aqui alguns. No entanto, a gente veio buscar aqui os meus e comprar mais, né? Da Isabel. Porque as budinhas... Estão lá aguardando. As budinhas não... Bom. No entanto, a nossa amiga Madalena lá de São Paulo, ela viu que você ama plantas e quem tem as plantas precisa do Jardos, né? Não é? Ela mandou para você aqui R$60,00 para você comprar dois Jardos aí, que na verdade não tem Jardos de R$30,00, né? Você negocia... Mas eu deixo para você. Pronto. Olha aí, Isabel. São de R$40,00, mas ele deixa por R$30,00, então leva dois. Sim. Com mais duas... Muito obrigado. Agradecer, né? A nossa amiga Madalena lá de São Paulo. Madalena. Muito obrigada. No entanto, você também já tinha dois encomendos aqui, que são as taças, né? É. Enfim. Ou seja, no entanto, você acabou de ganhar dois Jardos para o seu Jardim, que muito em breve vai ser mostrado, não é isso? Isso. Está ainda em preparativo, assessoria da CESSA Guiá e... O detalhe também lá do Zeca, é que o Zeca ama jardim, eu percebi, viu? Olha, Chico, usei uma terapia que está me gastando aí o que eu não tenho com Jardos e plantas. Pois é. É a nossa amiga Madalena de São Paulo. Bastante, não sei. Pronto. É isso, tá? Vou trazer a bezerra para fazer a encomenda. Pronto. E as encomendas vão cada vez mais aumentar. Deixa eu aproveitar e mandar aqui um alô para o José Amorim, jardinagem com o José Amorim lá de Lagoa da Caissara, que também nos assiste, também gosta de planta e acha que ele compra os jarros deles aqui. Bom, então, nossa amiga Madalena de São Paulo, muito obrigado. A Isabel está sorrindo. Guarde esse papelzinho aí, tá certo? E depois a gente mostra também lá no seu jardim. Gente, aqui a variedade é muito grande. É para caquinho, cacão e cactão. Não, aí você pode escolher se é esse daqui ou se é esse. Olha aí. Aí lá se alguém perguntar, já assinou aí, são 40 reais, ele fechou porque era para mim, aí fechou e eu fiz. É porque... É que é um presente que... Bom, já vou levar dois deles. 60. Pronto. Aí Madalena, acabou de já comprar os dois jarros dela aqui. Fez aqui uma diferença a questão da... É um lado social também, tá certo? E acompanha o vídeo. E aqui a Márcia. E vamos dormir para amanhã, tem mais vídeo recebido. Acompanha o vídeo. Olha só meus amigos aqui com o Zé Maria. Como é que vai Zé Maria? Tudo bem, Chico. Zé Maria está nas andanças da venda do bolo. Bolo de tudo, né? De goma, de puba. Puba, de milho. Salgados. É, salgado. Pronto. No entanto, nosso amigo José Ocelio de Massapê, Ceará, enviou 50 reais para você. Eles querem a contribuição para quando você for cavar seu açude. Como é que está o projeto? Está de pé? Está de pé. Ou seja, nosso amigo José Ocelio de Massapê, Ceará, enviou 50 reais para o Zé Maria. E também foi através dos contatos do Chico Web. É uma grande ajuda aí para o seu açude. Aqui está o papel. Vou guardar aqui para logo, logo a gente apresentar quando nós cavarmos ele lá, né? Pronto. A gente vai mostrar as ajudas que vai doar para a gente cavar ele lá. Com certeza. Pois é isso aí. Pois siga a sua viagem, vai vender seus bolos e acompanha o vídeo que tem mais doações. Muito obrigado, nosso amigo. Obrigado, meu amigo. Olha aqui, meus amigos, acabei de encontrar aqui o Antônio José, que não estava em casa. Está aqui na casa do Mauro, não é isso? É. E como é que está você? Estou com uma meia-horazinha. Você teve uma recaída agora recente? Sim. Sentiu o que? Dores, pontada? Eu estava lá na Esperantina e passei mal lá naquele hotel. Após a sua vida. Sei, sei. Eu disse, rapaz, não vou resistir não. Eu estive por ali, andando lá e tomando umas coisinhas lá. E aí, com pouca... Amelhorei um pouco e fui embora. Foi, parece que, quinta-feira. Eu estava ruim. De hora em hora dá, assim, uma gastura ruim. Mal está, né? É, e assim, uma... Uma dorzinha do lado do coração, assim, aquela gastura. Sei, então, nesse caso, você tem que falar com o médico, olha, doutor. E eu estou achando a distância lá ainda, que ele disse que era para eu voltar lá. Só em abril? Em junho. Em junho? Não, você tem que falar com ele antes, olha, doutor. Estou sentindo... Com frequência estou sentindo as crises aí e eu estou preocupado. Foi desse jeito. Bom, então, a nossa amiga Madalena mandou para você cem reais aqui de coisa. Ela preferiu que trouxesse aqui de frango e verduras. Sim. Que é uma sacolada de verdura e aqui... Eu não sei quantos quilos de frango aqui. Eu não sei que dá uns quatro quilos aqui. É cem reais de... Nesses dois pacotes aí, viu? Sim. Para você melhorar aí a sua alimentação, porque também depende muito, viu? Da sua alimentação. Estava mesmo hoje sem nada. Depois lá, quando eu chegar lá, eu lhe falo um negócio mais sério. É? Obrigado, Dona Madalena. Você não quer revelar aqui, não, essa coisa mais séria? Porque eu estou... Você está bem? A surpresa... Ah, tem uma surpresa boa para você, né? É. Sei. Ah, que boa notícia, né? Pois é. Aí, obrigado a ela aí. É a Madalena, sua madrinha, viu? Estou tendo atenção aí, o que estou precisando. Estou mais testado e... Todo o que vão aí que está me vendo aí, me tendo atenção. Você já se viu nos vídeos já por aí? Uma vez, lá no... No Tati. Ah, ah. Porra de para você aqui, hein? Olha aí. Pois é. Nossa amiga Madalena de São Paulo, aquele abraço. Aqui está o papelzinho, que é o controle nosso, 100 reais de frango e verduras, frutas para você ir se alimentando. E muito em breve a gente se encontra novamente, tá certo? Aí lá eu falo o que eu tenho que falar, mas... Certo. A surpresa de ninguém não está muito... Assim, há tempo. Mas a surpresa é positiva ou negativa? É... É o problema meu, sabe? Sei. Aí lá nós... É, está certo, está certo. Meu Deus do céu. Já fico aqui na cidade. Aqui o Sr. Rodrigo Ferragi acompanha de perto durante a noite. Ele aqui anda no Marroce. É, porque ele queria conhecer aqui a região. Eu queria conhecer a região. Você é aqui... Natal, Rio Grande do Norte. É? É. Mas tudo bem. Depois nós sai junto lá. O Ferragi quando? Só em dezembro. A gente se vê depois, viu? Só em dezembro. Tem muito tempo, hein? Pronto, a conversa vai se estender aqui, meus amigos. Bom, então acompanha o vídeo, que a gente vai dormir agora. E amanhã tem mais vídeo de recebida. E muito obrigado, Madalena. Muito obrigado a todos. E acompanhe o vídeo. Eita, nossa amiga Madalena e Elton. Aqui com a nossa amiga Antônio José. José tem toda uma história aí de sofrimento, de luta. Mas está aqui. Na luta. Até nosso amigo Elton. Mandou para você... Elton que é filho da Madalena, né? Mandou para você aqui R$120. Para você continuar comprando aí seus remédios, suas coisas, viu? Nosso amigo Elton. Conforme você viu no vídeo anterior, foi... Ela tinha lhe mandado uma ajuda também, nossa amiga Madalena. Que era a entrega dos frangos, das verduras. Deu certo, né? Deu. E agora R$120 para você comprar aí de... Estive refaltando remédio ou outras coisas para comer. Elton, filho de Madalena, São Paulo, viu? Gente boa, que nem você. Pois é, estou aqui mais presente ao Chico Museu, fazendo a entrega do R$120. E agradeço e obrigado, Madalena e Elton, que no dia 18, 7 e meia da noite, foi entregue uma, duas sacoladas de alimentos. Foi no dia 18, né? É, 7 e meia da noite. Então estava faltando mesmo, estava preciso, que tinha arroz, feijão, amassinha de milho. Uns dias atrás que Madalena tinha mandado. Sim, sim. Então chegou na hora certa, eu imaginando como é que fazia para comprar a mistura. Mas chegou na hora certa e deu tudo certo, dá para comer uns 10 dias o frango, né? Eita, foi bastante frango. Foi R$100 de frango e verduras, enfim. É, dá para comer uns 10 dias a mistura. Como você viu no vídeo anterior. E obrigado a vocês aí de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro. Todas partes do mundo. A terra que dá o nome de... Senoí? Senoí que teve coração, mandou 2-0-0 e me abasteceu uma semana. Foi bastante bom. O que que é 2-0-0? 2-0-0. Aí fiquei muito feliz, contente, vocês que estão me vendo, que têm a minha atenção, vocês podem me ajudar. Toda ajuda é bem-vinda. Já estão lhe ajudando, gente. Um pouco como eu estava. Muitas vezes já me ajudou como eu estava ajudando. Com certeza. Aí estou aqui com o Chico Museu, fazendo a entrega dos 120. Pronto. E aqui está aquele papelzinho aqui, personalizado pelo nosso amigo Geovã e Lívia Carvalho, que me deram uns blocos personalizados. Você guarda o papel até esse vídeo ir para o ar. Tá certo? Muito obrigado. E acompanha o vídeo que agora eu vou para outra região. Olha só, meus amigos, estamos aqui nas entregas do recebido. Acabamos chegando na casa. Dona Carmelita, ela não está. Está só o esposo. Tudo bem, né? Tudo bem. Você é o Francisco? Francisco Matias. Ah, certo. Ela está para a cidade. Foi para a cidade, foi com a tira dela que o problema de saúde, foi ontem, fez uns exames, aí provavelmente se é operada, né? Ah, certo. Aí ela foi para a cidade agora à tarde, como a prima dela também, então os problemas de saúde, não tinha como ficar com ela, tinha que ser ela. E a gente fica tomando conta das crianças, né? E as crianças estão ali para o culto ali. Ah, certo. Vou mostrar aqui. Aqui é o frio. Está faltando só uma prestação de R$400, né? O famoso. Está cheio de quê aqui? Aqui nós temos açaí, temos sorvete, pastéis. Nossa, gente. Olha aqui, aqui, gente. Através das ajudas que está dando oportunidade. Tem bastante comida, quer dizer, coisas saborosas aí dentro. E muito dindinho, açaí. Já tem cliente ali fora, Chaguinha, Márcia e Isabel. Já já a gente vai mostrar aqui. Está vendendo pirulitos, balinha, enfim, salgadinho. E aí daqui começa um grande negócio. Com a ajuda dos amigos e o casal está nesse projeto. No entanto, nosso amigo Denilson Silva, de Goiânia, Goiás, mandou aqui R$100 para a dona Carmelita. Depois você vai passar e ver o que ela pode fazer com os R$100. Enfim, já vai deixar para ajudar aqui a última prestação, né? Só ela vai saber. A dona Carmelita, que é esposa do nosso amigo Francisco Denilson Silva, de Goiânia, Goiás. Você já foi lá? Só de passagem. Ah, certo. Você passou lá de helicóptero, foi isso? Passei lá e trabalho em outras cidades, Porto Velho. Ah, certo. Pois bem, foi nosso amigo Denilson Silva, de Goiânia, Goiás, que enviou a ajuda para a nossa amiga Carmelita. E quem sabe muito em breve a gente possa estar aqui de volta. Acerto, nosso amigo Francisco? Guarde esse papel aqui. Muito obrigado aí a todos. De nada, agradecemos a todos. Portanto, vamos... Lachar, né? É, a gente vai lachar aqui, vamos dormir em outra região e para amanhã continuar o vídeo de recebido, meus amigos. Acompanhe o vídeo. Eita, meus amigos, na casa da Dona Mazé, tudo bem? Tá boa. Tá boa. Ah, que boa notícia hoje. Eu acabei de ver ali o seu esposo trabalhando na roça ali do seu irmão, né? É. Trocando cerveja. É. E a senhora tá feliz? Só um pouquinho. O que foi o outro lado? O que foi o outro lado? Você sabe quando eu cheguei de 13,9? Eu saio ali no Rio, sei lá. Sim. Aí eu cheguei com minhas pernas todas, inchadona. Mas você foi e veio a pé, alguma coisa do tipo? Não, é porque eu com minhas pernas incham muito. Ah, que as pernas na poltrona no ônibus, né? É. Mas você tá enxergando bem? Tô, agora eu não tô enxergando bem, só que bem as mães de pé que não enxergo muito não, sabe? Você tá me vendo nessa ausa de distância? Olha, olha. Concentou. Ah, desculpa. Brincadeira, Dona Mazé. Só pra ver aqui a descontração. No entanto, olha aqui. Chegou pra você aqui uma compra de 300 reais. Aquela nossa amiga irmã Maria, a mesma que lhe enviou a máquina de costurar, mandou 300 reais pra você de alimento. Mas a felicidade de novo. Olha aí. O Chaguinha já pode até tirando, botando pra ali. Felicidade de novo. A irmã Maria, a mesma que enviou a máquina de costurar, com a você, de vez em quando, faz um serviço aí costurando e tá... Muito obrigada. Mostra aqui, já mostra mais em detalhe. Olha só. Essa ajuda que já tava meia já precisando, sabe? Sei. Aí é desse jeito, graças a Deus, porque sempre desde não esquece de mim, ó. Exatamente. Até que eu tinha falado mesmo com a minha irmã Maria, a menina, né? A senhora que tava almoçar amanhã, eu ia almoçar hoje, ela falou que nós saímos muito, né? Sim. Eu disse, mãe, tem agora um pouquinho de comida que eu comi já me fez mal. Quem dizer? A minha, eu falo com a minha lá no caminho, de três meninas, né? Ah, certo. Aí, legal, a gente tem o restinho de arroz que a gente tá fazendo lá. A gente, mãe, porque a gente não pôr por carne de cadê a grana. Ah, certo. Eu digo, feijão, arroz já dá bastante. Entendi. Se tiver arroz e feijão, né? Aham. Pois é isso aí. Mostrar ali mais em detalhe, ali, é a nossa amiga irmã Maria. Enviou 300 saias de alimento pra dona Mazé, que tá muito feliz, aí já pode aumentar o caldo do feijão e fazer arroz. Já, já. E aqui está, senhoras e senhores. Deixa eu mostrar mais em detalhe. Olha, gente, que é a máquina que a irmã Maria já tinha enviado pra você alguns meses atrás. Aqui, ó. E de vez em quando você faz um trabalho pra fora, que é remendar aquela roupa. É, remendar roupa. Do homem do campo. Eu agradeço muito, ó. Com certeza. Aqui está, gente, olha só. Peça. Peça a Deus, a senhora deu tudo de bonita dela. Um fardo de arroz e aqui é outro feijão, massa de milho, óleo, biscoito, enfim. No entanto, está entregue, está registrado. Irmã Maria. Pois é, por muito obrigado. Um abraço pra você, um abraço de bom. Guarda esse papelzinho. Um abraço, me dou muito a ela. Eu tenho a felicidade que ela deixou a gente. Feliz de ter me dado essa máquina. A gente tem me ajudado ainda. É só um coração muito grande. Pois é, são pessoas que fazem o bem sem olhar a quem. E muito obrigado. A maior força força que a senhora está me dando. Que Deus dê tudo de bom na sua vida. Com certeza. Muito obrigado, irmã Maria. Muito obrigado a todos. E acompanhe o vídeo que tem mais doações. E acompanhe o vídeo que tem mais doações.